Oiê, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas paletas neutras favoritas do momento Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram Que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar! Como vocês sabem, hoje é domingo e domingo é dia de collab das amigas e eu e as meninas vamos falar sobre esse mesmo assunto Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre no box de informações que eu vou deixar o link de cada uma delas Pra vocês maratonarem os vídeos delas também, fechado? Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas paletas neutras favoritas e eu vou começar por uma paleta que eu fiquei completamente apaixonada Desde o primeiro momento que eu vi aqui e essa paleta é de uma marca super baratinha, mas ela é surpreendentemente maravilhosa Quase a palavra não sai. É essa paleta aqui da B8 Cosmetics, a Sugar Cone Olha que coisa linda essa embalagem e olha só a lindeza dessa paleta Ela tem um espelhão aqui e ela vem com essas cores, são quatro cores mate e quatro cores cintilantes Mas vocês não tem noção da pigmentação dessa paleta, é absurda, sabe? Vou pegar duas cores cintilantes e duas cores opacas pra vocês verem Olha isso gente, olha a pigmentação dessa paleta Tanto as cores mate quanto as cores cintilantes são simplesmente sensacionais E as cores elas são um pouco mais quentes, tá? Os tons de marrom aqui são um pouco mais quentes Mas são lindos, lindos, lindos E é uma paleta que é o meu xodó A próxima paleta é um xodózinho pra mim e eu gosto muito de toda a coleção dessa paleta Porque essa paleta, ela tem uma coleção São várias paletas dessa linha, sabe? E eu estou falando dessa paleta aqui da Jaclyn Hill com a Morphe Essa aqui é uma das paletas dessa coleção da Jaclyn, tá? E olha só gente, que coisa linda essa paleta Eu sou muito fã das paletas da Jaclyn com a Morphe Eu tenho algumas e elas são simplesmente de outro nível, sabe? As cores opacas, nossa gente, é sério É bizarro assim o quanto essa paleta, ela é Essas paletas, na verdade, são incríveis, sabe? E essa aqui se chama Divine Neutrals Porque tem várias paletas dessa coleção Mas essa se chama Divine Neutrals E ela também é muito linda, né? Ela tem tons assim um pouco mais quentes também Mas eu amo, gente A pigmentação, a forma como ela constrói camadas assim divinamente As paletas da Jaclyn com a Morphe são assim Um show à parte, sabe? E essa aqui é maravilhosa Ela é muito perfeita mesmo Todas as cores são lindas, super pigmentadas, intensas Eu amo Uma outra paleta que essa aqui, sem dúvida Não teria como eu não falar Inclusive vocês já devem estar cansadas de me ouvir falar dessa paleta Que essa aqui é a Merak Dallorak Que até rima Gente, essa paleta aqui Ela é um, assim Uma joia Uma joia Porque eu nunca tinha experimentado nada dessa marca Essa foi a minha primeira paleta E eu fiquei completamente apaixonada e chocada ao mesmo tempo Porque eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã dessas paletas Com as sombras quadradinhas pequenininhas, sabe? Eu tenho péssimas experiências com paletas desse tipo Eu comprei pra testar a fórmula mesmo dessa paleta E eu fiquei completamente surpresa Do quanto essa paleta é sensacional, né? Nem uso, né? Nem tá toda suja Mas assim, você olha Você não dá nada pra essa paleta Porque ela tem uns tons aqui meio estranhos e tal Mas, gente Cada cor é um show Cada cor é uma surpresa As cores são simplesmente maravilhosas Gente, sério As sombras cintilantes, elas são cremosas Só pra vocês terem noção E quando você aplica, ela fica opaca Eu tô pegando as cores mais escuras Porque geralmente são as cores que mancham E não, isso não acontece com essa paleta Essa paleta é simplesmente maravilhosa Olha essa tonalidade aqui Gente, é sério Eu... Sabe quando você compra uma coisa e você não espera muito? Porque você, tipo assim, você não conhece, né? Nenhum produto da marca E aí quando você usa pela primeira vez Você fica chocada Foi o que aconteceu com essa paleta aqui E ela virou, assim, uma super queridinha Ela não sai da minha penteadeira Eu sempre uso uma corzinha ou outra Porque ela tem muitos tons neutros, né? Ela tem alguns tons rosados também Mas a grande maioria são tons neutros E eles passeiam por tons quentes e tons frios também E até mesmo tem alguns tons neutros, sabe? Tipo, um marrom mais neutro, né? Então, é muito amor essa paleta Sério Muito amor mesmo Agora a paleta A mais novinha Que eu tô, assim, bem apegada É essa paleta aqui da Debalme Essa Meet Matte Nude Gente Essa paleta, inclusive, foi a paleta que eu fiz a maquiagem hoje E olha só Ela tem um espelho aqui bem grandão Mas olha o tamanho dessas sombras São sombras bem grandes, tá vendo? E todas as cores são opacas, né? São mates Como o nome da paleta já diz E aqui tem vários nomes, sabe? Muito legal As sombras têm nomes Mas sabe o que eu mais gostei nessa paleta? É que ela é muito fácil de se trabalhar Ela tem vários tons escuros, mais escuros E a gente sabe que tem algumas sombras escuras Que mancham com muita facilidade E não acontece isso com essa paleta Ela é muito fácil Ela não é aquela paleta extremamente pá, pigmentada, sabe? Ela é um pouco mais seca Mas eu gosto muito disso nela Porque é mais fácil de você trabalhar, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês Olha Você faz uma maquiagem, assim Lindamente Sem muito trabalho Você constrói camadas muito bem Uma cor fica muito bonita por cima da outra Você esfuma com facilidade E sem manchar Porque existem algumas sombras Principalmente as sombras mates As sombras mais escuras Que mancham com muita facilidade E aí você tem muito mais trabalho Pra trabalhar o esfumado Isso aqui não acontece com essa paleta Ela é muito fácil de se trabalhar Então você vai construindo camadas, sabe? Até chegar na tonalidade que você quer E isso é sensacional, gente Pouquíssimas paletas eu conheço que tem essa tecnologia, sabe? A maioria das paletas que a gente se apaixona São essas paletas mais pigmentadas e tal Mas essa ela é especial Ela é diferente E eu amei a facilidade Com como eu trabalhei as cores mais escuras Entende? Então isso me pegou nessa paleta Agora vamos falar de duas paletinhas nacionais Que não tem como eu não falar, gente Primeiro é essa aqui da Nádia Tambasco Que vocês também já não aguentam mais me ouvir falar dessa paleta Mas gente, o que eu posso fazer se é o meu xodó? Eu amo essa paleta E ela é uma ótima paleta neutra Olha isso, gente São oito cores super ultra mega cintilantes E uma cor mate E ela é uma ótima paleta pra você ter na sua coleção Como uma paleta complementar, sabe? Eu gosto muito de usar só ela Eu pego uma corzinha dessa, esfumo Coloco um cílio, um delineado E fica lindo Mas você pode usar ela como uma paleta complementar também Construir o seu esfumadão com outras paletas E usar ela pra trazer aquele super brilho Gente, essa paleta tem um brilho surreal, sabe? É surreal Eu não sei nem explicar pra vocês O quanto ela é linda Ela é muito bonita Ela esfarela um pouquinho, tá? Mas ela é extremamente pigmentada E muito, muito, muito cintilante As cores, elas são cremosas, sabe? Elas são como uma manteiguinha Elas desmancham, assim Sério, gente É uma coisa surreal Essa paleta de outro mundo E sempre que eu falar de paletas neutras Eu tenho que falar dela Porque ela é uma paleta que eu uso muito Muito mesmo Eu pego uma corzinha E já dá um tchan na maquiagem Então, assim Eu amo de paixão É a Glow to Go Da Nádia Tambasco A minha tá bem usadinha, gente Porque realmente É uma paleta que eu uso demais E super indico Agora, pra finalizar Eu não poderia deixar de falar Dessa paleta também Que é uma paleta muito única E eu queria muito saber de vocês Se ela ainda está à venda Que é essa paleta Basic Aqui da LF Pro Gente Como que a gente vai falar De paleta neutra E a gente não vai falar Da paleta Basic Da LF Pro Olha essa paleta Sério Esses tons de marrom São simplesmente maravilhosos Tem tons quentes aqui E aí tem tons mais neutros E tons mais frios A gente tem o preto da paleta A gente tem esses tons iluminadores aqui São super lindos Então é uma paleta muito maravilhosa E é aquela paleta básica mesmo Que se você gosta de paleta neutra, gente Essa aqui é uma ótima pedida Ela é simplesmente sensacional A paleta é super bonita, sabe? Tem um espelhão aqui também As sombras são muito fáceis de esfumar Muito fáceis de trabalhar As cores se complementam Você consegue fazer um super esfumado Com várias cores Ou fazer um esfumado mais simples Maquiagens pro dia Maquiagens pra noite É uma paleta muito completa Que eu amo de paixão E eu sempre indico pra vocês Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa aí nos comentários Qual é a sua paleta neutra favorita Que eu também quero saber E não se esqueçam também De deixar o seu joinha Que é super importante pra mim Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Me seguir no Instagram também E assistir o vídeo das meninas Que eu vou deixar aqui No box de informações Fechado? Então é isso Eu vou ficando por aqui Deixando um beijo enorme No coração de vocês Desejando uma semana mais do que abençoada Cheia de borboletinhas na barriga Que seja uma semana de muita paz Alegria e amor E muita saúde pra todos nós Um super beijo E até a próxima Tchau!